É como chegam lá, imagina, tô naquela ditadura da África lá, os caras com aquelas AK-47 douradas assim e tal, aí tá chegando um filme, aí os caras, opa, é De Volta para o Futuro, é Chaminhador do Futuro, aquela coisa mais, aí não, não, é o jardineiro fiel, aí os caras roda na África, roda na, pode rodar de boa, agora se tivesse vindo com, aí tipo, vai chegar um filme novo na África, aí, como é o nome do filme, aí, o piscineiro infiel, que não pode ser piscineiro, mas é piscineiro infiel, tá ligado, aí os caras, caralho, caiu, e a gente me enfadou na língua, caiu, não, é língua, aí caiu, era só chegar a esse vídeo, O grande problema nosso hoje vai ser também essa chuva bendita, chuva bendita. Aí não tá chuva no centro, não é uma coisa? Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.